Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Conversão da Medida Provisória nº 527, de 2011. Institui o regime diferenciado de contratações públicas. RDC, altera a Lei nº 1.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, cria a Secretaria de Aviação Civil, Cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão e cargos de controlador de tráfego aéreo, autoriza a contratação de controladores de tráfego aéreo temporários, altera as leis nos 11.182, de 27 de setembro de 2005, 5.862, de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 11.526, de 4 de outubro de 2007, 11.458, de 19 de março de 2007, e 12.350, de 20 de dezembro de 2010, e a medida provisória no 2.185 a 35, de 24 de agosto de 2001, revoga dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998. A Presidenta da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. CAPÍTULO I DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC Seção 1ª. Aspectos Gerais Artigo 1º. É instituído o regime diferenciado de contratações públicas, RDC, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização. Inciso 1º. Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, constantes da carteira de projetos olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica, APO, é Inciso 2º. Da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, definidos pelo Grupo Executivo G. Copa 2014 do Comitê Gestor Instituído para definir, aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileira para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014. G. Copa 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, as constantes da matriz de responsabilidade celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. G. Inciso 3º. De obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da Federação distantes até 350 km, 350 km, das cidades-sedes dos mundiais referidos nos incisos 1º. e inciso 2º. G. Inciso 4º. Das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. G. Inciso 5º. Das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. G. Inciso 6º. Das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo. G. Inciso 7º. Das ações no âmbito da segurança pública. G. Inciso 8º. Das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística, é. G. Inciso 9º. Dos contratos a que se refere o artigo 47-A. G. Inciso 10º. Das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação. § 1º. O RDC tem por objetivos. Inciso 1º. Ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes. Inciso 2º. Promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. Inciso 3º. Incentivar a inovação tecnológica, é. Inciso 4º. Asegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. § 2º. A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta lei. § 3º. Além das hipóteses previstas no CAPUT, o RDC também é aplicável às licitações e os contratos necessários à realização de obras e serviços de engenharia no âmbito dos sistemas públicos de ensino e de pesquisa, ciência e tecnologia. Art. 2º. Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições. § 3º. Inciso 1º. Inciso 2º. Inciso 2º. Impereitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Inciso 3º. Impereitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Inciso 4º. Inciso 4º. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Alínea a. Caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Alínea b. Asegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Alínea c. Possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo de execução. Inciso 5º. Projeto executivo, conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes, é. Inciso 6º. Tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso 4º do caput deste artigo deverá conter, no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, os seguintes elementos. Inciso 1º. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar seus elementos constitutivos com clareza. Inciso 2º. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública. Inciso 3º. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Inciso 4º. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra. Inciso 5º. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, nipótese de contratação integrada. Inciso 6º. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Artigo 3º. As licitações e contratações realizadas em conformidade com o IRDC deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Artigo 4º. Nas licitações e contratos de que trata esta lei serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho e, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e de garantia oferecidas. Inciso 2º. Padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente. Inciso 3º. Busca da maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios, direitos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Inciso 4º. Condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis com as condições do setor privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho, na forma do artigo 10. Inciso 5º. Utilização, sempre que possível, nas planilhas de custos constantes das propostas oferecidas pelos licitentes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação, é Inciso 6º. Parcelamento do objeto, visando a ampla participação de licitantes, sem perda de economia de escala. Inciso 7º. Ampla publicidade, em sítio eletrônico, de todas as fases e procedimentos do processo de licitação, assim como dos contratos, respeitado o artigo 6º desta Lei. § 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas a Inciso 1º Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2º Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3º Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais. Inciso 4º Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Inciso 5º Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e material, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, é Inciso 6º Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. § 2º O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável, na forma da legislação aplicável. E aí Legenda Adriana Zanotto